O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oi, eu tenho que ir para o meu carro. Não sei se eu não me falo aqui. Quando eu estou fazendo. Quando eu estou fazendo ela, ela sente um olharzinho assim ó. Parece que eu ainda vi que se lhe vi que se lhe vi. Sim, eu estou... É saudade, amigo. Olha para casa, eu estou matando. Saudade agora. Seja mais preparado no alto. Grandão, isso. O cavalo, demando a larga a ave. Aqui é o preto, grandão. Nossa! Ah, caramba! Vai, vai, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mais uma. Viva! Quatro, quatro, relaxa. Quatro, seis, quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. do outro. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. Tiago, olha, vai assistir, Tiago. Dá para aumentar o peso. Nós é isso que você Insurance vai achar ela. Tais que eu獲洞 porque estão lá. São madrisa que existe que faça. Para a Sabrina, Gabo. Ele foremosta. Uh... Vai, minha irmã, pá. Espão,충iça o pé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ai meu Deus do céu, pra jamais que é uma loucura. Calma aí. Um. Olha o bicho, mencinho. Olha o bicho. Dois. Isso. Três. Mediose. Quatro. Cinco. E das leves. Três. Vai minha filha, vai minha filha. Dez. Oito. Nove e dez. Nossa, desgraçada. Monstros dessa mulher. Tchau. 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 Obrigado.